Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez a unboxing do Redmi Note 10S. Meu, o que a Xiaomi não faz? Ela faz muita coisa mesmo, porque ela não para de lançar celular, ela não para, não dá para contar, não dá, não dá, é muito celular. Se eu não me engano, ano passado lançou mais de 40, 50 celulares, é muita coisa, é muito. Se eu for dividir por semana, dá mais de um celular por semana, fica assim, caramba, é coisa, é coisa, vamos aguardar que logo tem mais também. Mas vamos tirar aqui da caixa o Redmi Note 10S, esse modelo é superior ao Redmi Note 10 que a gente tem aqui, inclusive a gente já gravou, e é superior ao Redmi Note 10 Pro. A gente vai ver agora, ele é muito barato, ainda mais onde eu peguei importado, né? Então, vamos tirar da caixa, está lacradíssimo, e você que está vendo esse vídeo, já deixa o like, deixa o like que me ajuda muito, vai muito mesmo. Clica no like aí, não, não vou abrir, não vou, é, eu vou abrir, é óbvio que eu vou abrir. Esse modelo meu aqui tem 6 GB de RAM, 128, aí tem versões com 6 GB de RAM e 64, então você está livre aí para escolher quanto você quer de memória RAM. Vamos abrir aqui, ó, lacradíssimo selo da Xiaomi, ó, isso aqui é direto da Xiaomi, é da Xiaomi para a minha casa, ó, top demais. E essa versão aqui, ó, tem o NFC, né, já tem um destaque aqui em cima, eu gosto do NFC, meu, eu uso isso aí e é bom, é bom ter, é melhor ter do que não ter. Logo de cara a gente já tem aqui, ó, câmera de 64 megapixels, tela Super AMOLED, 6.43 polegadas, dois alto-falantes, né, dual speakers. O processador da MediaTek, o Helio G95, é um processador bom, muito potente, até melhor do que, se você pegar a Galaxy A52, alguns outros smartphones nessa faixa aí, ele é melhor, superior, mais potente, então isso é importante. Carregador de 33 watts, carregamento rápido, 5.000 mAh, deixa eu ver que cor que é o meu, ih, rapaz, é o meu azul, que cor que é isso aqui? É o cinza, é o cinza, ok, a gente já, já, calma que eu já vou mostrar para vocês, calma aí, já deixou o like? É, na hora de montar o celular, eu não quero, agora deixar o like é difícil, né, como que abre isso aqui? Opa, puxou aqui, pesado, pesado, sabe, caramba, que caixinha pesada, rapaz, que que fica aqui dentro? Tá bom, achei que tinha outro celular, porque é pesado, ó, aqui vem os manuals, é um avião ou celular, isso aqui é um tanto de papel para a gente ler, não tem tudo isso de função não, não tem, não engana eu não, ó, capinha é importante, vir isso aqui é importante, tem que vir uma capinha, ó, ainda mais hoje em dia aqui, não, esquece, não ia falar nada não, né, olha só, achar me pensando no meio ambiente, mandando papel agora, não é mais plástico, é papel, vem embalado no papel, isso aqui é pensar no ambiente sem tirar o carregador, vem um baita de um carregador aqui, de 33 watts, se eu não me engano, bem top, eu já confirmo com vocês, ah não, é 33 watts mesmo, tá escrito aqui na capinha, meu, acabei de falar isso, e o cabinho USB-C, olha só, laranjinha, para carregar bem rápido o nosso smartphone, é isso aqui que manda, ó, isso aqui é forte. E agora, vamos ao celular, né, ele é bem parecido com o Redmi Note 10, mas, vamos lá, que eu preciso mostrar, é, a cor é diferente, então, então vai ter take, vai ter, é a hora que você se inscreve no canal agora, não sei se vocês não sabem, mas agora é a hora de se inscrever no canal, e esse aqui, eu vou configurar ele, e já vou mostrar para vocês, a gente vai continuar vendo ele, mas calma aí, esse daqui é o Redmi Note 10S. Esse aqui é o Redmi Note 10S. Gostaram ou não do Redmi Note 10S? Ó, eu já configurei ele, meu, ele tem algumas coisas aqui que eu achei demais, enquanto eu ligava ele, que eu já vou mostrar para vocês. Ele já está com a MIUI 12.5, então, meu, tem muita função, tem muita coisa que tem aqui, que a gente não tem nenhum Xiaomi ainda no Brasil, e depois eu vou fazer um vídeo exclusivo quanto a isso. Então, link aí na descrição, se você se interessar pelo Redmi Note 10S. Assim, o preço é bem, mas bem mais barato que comprar aqui no Brasil. Então, bora continuar aqui a nossa, a nossa unboxing com impressões do Redmi Note 10S. Agora vocês estão vendo a tela do meu Redmi Note 10S, a gente já vai passar pelo aparelho, e olha só que legal, ele está bem bonito, ele tem essa tela muito bonita, meu, olha as cores dessa tela, não sei se no vídeo dá para vocês terem noção, mas olha aí, vocês estão vendo aí do lado já, é uma tela muito bonita, é uma tela AMOLED também, não era para menos, ó, já tive o novo painel aqui de controle, né? E aqui, se a gente for sobre o telefone, ele já está na última versão da MIUI, ele já tem até uma atualização aqui, mas ele já está na MIUI 12.5. Então, a gente tem funções que não tem em nenhum outro Xiaomi. Por exemplo, eu estou gravando a tela porque esse aplicativo já vem para mim gravar a tela, mas se eu for aqui em configurações, por exemplo, aqui em mais, no layout da tela tem uma opção que não tem no seu Xiaomi. Por exemplo, se eu for aqui, ó, ordem dos ícones, o padrão é esse vertical, eu posso deixar no horizontal. O Xiaomi está tentando sempre deixar mais parecido com a iOS, isso é legal, meu, ele te dá a possibilidade de você escolher se você quer usar a barra assim ou de cima para baixo, então você consegue escolher e deixar do jeito que você quiser, isso é muito bom. A MIUI 12.5 tem muita função que não tem em nenhum outro Xiaomi até agora, os outros ainda vão atualizar, mas esse aqui já está na última versão. E ainda mais, olha só, a tela dele, como eu falei para vocês, 6.43 polegadas, Full HD, AMOLED, uma telinha muito bonita. No alto-falante, a gente tem o alto-falante aqui embaixo, USB-C e entrada de fone de ouvido. Repara que tem um alto-falante aqui e outro aqui em cima, ele tem o alto-falante estéreo, ou seja, sai o áudio aqui e aqui. A sensação é bem melhor do que outros smartphones que tem o alto-falante só embaixo ou só em cima, então, tem o alto-falante estéreo, acaba sendo um pouquinho superior, né? Aqui você tem o infravermelho para controlar a TV, ar-condicionado, o que você quiser, direto do seu smartphone. Ele tem um processador da MediaTek, mas é um processador potente. Eu instalei o PUBG aqui, ó, vão abrir aqui para vocês verem. Eu já joguei, já instalei, né? Já configurei ele tudo certinho. E já adianto para vocês que roda, porque eu já tive que fazer aquele inicinho para testar o jogo. Meu, essa tela está suja, hein? Rapaz, eu não venço limpar a tela nesse canal. Como que pode? É o frio. Ó, agora até deu uma melhoradinha. Mas olha só, vamos ver o tempo que ele demora para entrar aqui. Já está atualizado e baixado todas as atualizações que precisa. Ó o áudio dele aqui, ó. Sai o áudio aqui. E se eu tampo, o áudio sai aqui em cima. Então você nunca perde. E um fica aqui em cima e o outro aqui embaixo. Então se você tampar um lado, o outro está sempre saindo o áudio. Então, meu, isso aqui é legal. Ele ainda não entrou. Está entrando aqui. Mas enfim, até aí tudo bem. Ó, ele já tem os novos botões de volume também da MIUI 2.5. Olha só, está super, super atualizado. Meu, isso aqui eu achei bem legal. Esse processador daqui da MediaTek é o Helio G95. Ele tem 6 GB de RAM. Agora entrou no jogo. 6 GB de RAM é bastante coisa. Não é pouco não. O bichinho é forte. E essa versão tem 128. Tem a versão de 64, 128. Dá para você colocar cartão de memória. A gente já vai abrir a gaveta aqui para vocês verem. Mas olha só. Se eu colocar aqui no Pub para ver as configurações que ele roda. Eu acho que disponível aqui é o HD, né? Deixa eu ver aqui gráficos. HDR. Então ele já funciona em algo que, por exemplo, o Redmi Note 10 já não funciona aqui no HDR. E aqui ele mostra aqui em breve. Mas em breve aí a gente conhece que é igual na volta a gente compra. Nunca chega. Enfim, vai rodar de boaça aí o Pub ou qualquer outro jogo que você quiser rodar no seu celular. Vamos abrir aqui, ó. Assim, ele roda tudo. Roda todos os jogos da Play Store de boa. É um processador realmente muito potente. Ó, o slot dele é isso aqui, ó. Cabe dois chips e o cartão de memória. Então ele é super completo. Dá para você colocar tudo de boa aqui sem esquentar a cabeça. Vamos tampar aqui. Opa, bloqueamos. E ele está aqui na nossa partida, mas me perdoa, mas eu não vou entrar não. O pessoal do time sempre fica chateado comigo porque eu nunca entro. Mas enfim, é um processador muito bom. Como eu falei para vocês, ele tem aqui, ó, 128 de ameaçamento. É um celular bem potente. Já tem atualização aqui. Eu já vou atualizar. E bem bonito também, né? Aqui na parte de trás a gente tem as suas câmeras, né? São quatro câmeras. Aqui ele colocou o Ultra Premium. Enfim, tem câmeras bem legais. Vocês já vão ver as fotos. Esse celular aqui tem a câmera principal de 64 megapixels, né? Uma camerinha conceituada aí. Com sensor da Samsung. Mais uma lente grande angular de 8 megapixels com sensor da Sony, o que é muito bom. Uma lente modo retrato, uma lente macro. Vocês estão vendo as fotos e eu quero que vocês comentem o que vocês acharam. Ele grava vídeos em 4K e a câmera frontal tem 13 megapixels. Comenta o que vocês acharam da câmera. Porque assim, é um dos pontos mais importantes na hora de comprar um smartphone. E se a gente pegar a pontuação dele, ele é um celular bem equilibrado. Ele traz câmeras boas, uma boa bateria, um bom desempenho e uma boa tela. Então ele está bem equilibrado em tudo que ele tem para oferecer. Além de ter um alto-falante legal, ele tem um recarregamento bem rápido, né? De 33 watts e uma bateria de 5 miliampere. Comparando com a versão anterior, não tem grandes diferenças. Ele também tem o NFC, que é algo a mais, né? Tem 6 GB de RAM, então você não tem 4 GB de RAM. Então se eu quiser pagar com cartão, conectar alguma coisa com o NFC, eu tenho aqui no meu smartphone. O que é muito bom, muita gente usa o NFC. Muita gente ainda nem sabe o que é isso, mas é algo bem legal. Se você quiser cadastrar seu cartão aqui para fazer pagamento, é bem mais fácil. Então você pode fazer isso com o seu smartphone. O leitor digital que fica na lateral, ó, funciona de boas, tranquilão. E ele vem atualizado com Android 11 e Android 12.5. Então se você comprar esse celular, ele vem na última versão da MIUI, na última versão disponível do Android e cheio de recursos. Tem uma câmera interessante, uma bateria que vai durar o dia inteiro ou até mais e um processador para rodar tudo. Muita gente tem esse preconceito com o MediaTek. Ah, em MediaTek eu não gosto. Tem celulares da MediaTek, tem celulares com processador da MediaTek que, meu, venderam demais. Redmi Note 8 Pro. São celulares que encaixou o processador. E por enquanto, o celular está indo de boa, meu. É um celular bom, é um processador bom e muito potente. E as fotos foi o que vocês viram. Talvez se você instale uma Gcam, as fotos fiquem ainda melhores. Como é que vocês acharam? E assim, comprando no Brasil ele hoje, está na faixa aí de dois mil e poucos reais, dois mil e duzentos. Não vale a pena, está muito caro. Com esse valor, você compra um Poco X3, um Poco X3 Pro. Você compra um celular melhor, mais potente e pagando até mais barato. Agora, se você for importar, você vai pagar aí mil e seiscentos reais no máximo nesse celular. Aí sim vai valer muito a pena. Então, confere o link na descrição, deixa o like no vídeo que me ajuda demais. É um celular bem bonito, bem completo. E assim, depois eu faço um comparativo com o Redmi Note 10. São bem parecidos, mas é aquela coisa, né? O Redmi Note 10S é superior, mais potente. Então, depois a gente faz o comparativo. Mas é um processador ainda melhor. Meu, e essa tela aqui está demais, meu. Que qualidade de tela. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Valeu!